Uma lanchonete e uma academia de ginástica ficaram destruídos depois que o incêndio atingiu um prédio comercial no centro de Petrópolis. Isso aconteceu na madrugada de ontem. Hoje o dia foi de contabilizar os prejuízos provocados pelo incêndio. A gente vai ver agora na reportagem do Carlos Miranda. Acompanhe. As chamas tomaram conta do imóvel que é tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural. O sobrado de dois andares fica no centro histórico de Petrópolis. Está caindo tudo, está desmontando tudo. O fogo destruiu uma lanchonete e uma academia que funcionava no segundo andar. O incêndio foi na madrugada de domingo e o corpo de bombeiros levou mais de duas horas para controlar as chamas. De acordo com os militares, como o piso do segundo andar é de madeira, rapidamente o fogo tomou conta do prédio. Ao ver o sonho de uma vida virar cinzas, o dono da academia mal conseguiu conter as lágrimas. É, cara. 11 anos da minha vida aí. Júnior calcula que o prejuízo dele seja de mais de 500 mil reais. Tinha seguro? É, o meu seguro tinha, mas era um seguro um pouco defasado, né? Porque foi de quando eu abri a academia, cara. Então, assim, era um seguro baixo. Entendeu? Tomara que esse seguro eu consiga cobrir o despeso que os meus funcionários tinham registrado, entendeu? No prédio também funcionava uma farmácia, que não foi atingida pelas chamas. Mas a construção foi interditada e ainda deve passar por uma avaliação da defesa civil. A suspeita é que o fogo tenha começado na lanchonete. Queimou embaixo, passou pra cima, o prédio é de madeira, ué. A senhora acredita que tenha sido na lanchonete? Com certeza, não tenho dúvida nenhuma. Eita, meu Deus do céu, mais um incêndio em estabelecimentos comerciais. A gente tem noticiado muitos incêndios aqui no SBT Cidade nos últimos dias.